Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo. E hoje vamos falar com você que não tem uma plataforma para estudar e pode usar aqui o gráfico da Investing, isso mesmo. Vou deixar o link da Investing na descrição do nosso vídeo, mas é muito fácil, como você pode ver aqui em cima, é só digitar ou procurar no Google. Entrou aqui, você vai procurar aqui, gráfico ao vivo. Clica, vai aparecer essas propagandas. Você vem aqui e deixa maior a sua tela. Aqui em cima, o que você faz é digitar o papel, VVAR3. Pronto, você já está no Via Varejo e aqui vão aparecer outros papéis, como Lame 4, Vale e muitos outros. Pois bem, você pode estudar por aqui mudando de tempo, 5 minutos, os 60 minutos, que aqui é uma hora, um dia, um mensal, e isso pode te ajudar bastante. Vamos começar aqui pelos 60 minutos, uma hora. Você faz o seu estudo, já descobre que aqui nos 60 minutos o papel está em tendência de baixa e pode trabalhar com ele aqui, levantando, descendo, fazendo o que você quiser. Aqui, você pode colocar suportes e resistências. Pronto, colocou uma linha de suporte, pode mexer essa linha, pode mexer a linha. Quer deixar mais adensada? Clica duas vezes. Pode deixá-la mais firme? Pode colocar pontilhada, deixar mais firme ainda, pode inclusive trocar a cor. Ok, mas e depois, quando você fechar o site da Inves? Você perde tudo isso. E para não perder, você vai vir aqui e logar com a sua conta da Gmail. Uma vez que você loga aqui, você tem direito a salvar os seus estudos. E como você faz isso? Como faz para salvar os seus estudos? Você clica nessa nuvem aqui, com a seta para cima. Pronto. E digita aqui, VVAR. E salva. Está salvo o seu estudo em VVAR. Quando você entrar novamente no site da Invest, basta estar logado, é óbvio. Você vem nessa outra nuvem com a seta para baixo, procura aqui os estudos que você tem. Por exemplo, eu tenho esse aqui, que é o que a gente usa todo dia para abrir o mercado 9h21 da manhã, do S&P 500. Mas agora, a gente quer esse outro aqui, ó, da VVAR. Colocou aqui, fecha, e aí está o estudo. Você pode fazer em todos os papéis, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, canal, alargamento, suportes e resistências. Pode ficar olhando por aqui o movimento do papel, e aí, pelo seu celular ou pela boleta da sua corretora, você faz a sua operação. Se é esse o seu intuito, aqui, ela vai se mover em tempo real. Com isso, fica mais fácil você analisar um papel nos tempos, porque aqui você não precisa instalar uma plataforma, abrir uma conta na corretora, configurar. Você pode simplesmente, pelo site da Invest, olhar o papel e perceber, se está estudando, se realmente vale a pena agora, bater na compra ou não. Viu aqui, esse suporte no diário? E a Varejo tocou aqui, retestou e passou a subir. Hoje, ela está corrigindo. Vamos dar uma olhada na Vale? Pois bem, está aí a Vale na tela. Para você aumentar ou diminuir o gráfico, muito simples, segure a tecla CTRL do seu teclado. Normalmente, é a última tecla inferior à esquerda. Aperta, roda o scroll do seu mouse. O que é scroll? É essa bolinha que tem no mouse, que você fica lá no Facebook, rodando aquela coisa que não leva você a nada. Pois bem, dando uma olhadinha aqui na Vale, você descobre que é um papel que depois tocou o topo, agora está fazendo uma correção. Muito fácil para você olhar os papéis assim, sem precisar ter uma plataforma, não é mesmo? Olha aí, esse aqui é YouTube, Itaú. E assim vai. Você pode olhar aqui todos os papéis da nossa B3. Se algum papel que você quer não está aqui nessa lista, basta você digitar BBDC4. e o papel vai aparecer aqui. Você muda os tempos e aqui você tem mais opções de tempo. Está vendo? E você faz o seu estudo. Depois que fizer o seu estudo, não esquece de salvar o estudo estando logado, porque quando você entrar de novo, basta você vir aqui, clicar no seu estudo e pronto. Vai estar tudo na tela novamente, para que você possa estudar mais uma vez, ou continuar o seu estudo. E cabe a você estudar, por exemplo, agora na tela, CSNA, e eu quero fazer um canal. Aqui tem a ferramenta linha, e olha essa setinha para o lado. Eu clico nela, e escolho linha paralela. Olha aqui. Quando eu pego essa linha paralela, clico aqui, arrasto até lá em cima, solto, dou um clique e solto, e depois é só descer. Não estou arrastando o mouse. O mouse está solto, eu só vou fazer um movimento, coloco aqui no final, clico mais uma vez. Pronto. Dou um muito feio isso aí, não é? Também achei muito feio. Vamos mexer nas cores. Essa cor aqui eu vou deixar um azul clarinho. Olha aí. Essa cor da borda eu não vou mexer, e a linha do centro vai ficar vermelho. Não ficou muito mais bonito, não. Mas acho que está melhor do que estava. Cabe a você vir aqui fazer os seus estudos, aprender a usar as ferramentas, inclusive tem Fibo, e assim, sem plataforma, com pouco tempo de uso aqui, e seu estudo, é claro, você vai conseguir se adaptar, e fazer, se for da sua vontade, excelentes operações, baseado no seu próprio estudo. Então, aproveite essa ferramenta, porque ela é muito importante. Então, coloquei na tela um objeto, um desenho, quero duplicar. Olha aqui na frente, está vendo? Você pode aqui, olha, clicar aqui, e fazer um clone. E agora você tem mais um. Precisa duplicar canal? Não. Mas se precisar duplicar, um suporte, uma resistência, fica mais fácil. Clicou nela, não quer mais, apague, pode simplesmente clicar, e deletar no teclado também, porque facilita. Então, para você que está aprendendo, um pouco mais a cada dia, no canal, domb3.com.br, não tem sua plataforma, venha no site da Invest, aqui você desenha um canal, olha aqui, com essa linha, você sabe, onde fica o topo, 17,27, a outra linha, que nós colocamos embaixo, onde fica o fundo, 15,40, e isso facilita o seu estudo. Agora me diz, se uma dica massa, dessa não vale o seu like, se você não é inscrito no canal, tenho certeza, vai se inscrever agora, porque aqui, o conteúdo é top. Pode jogar nos tempos menores, porque aqui você vê, com mais facilidade, que o papel, retestou esse ponto, só em você colocar o mouse, olha ali, ele diz para você, aqui na barrinha do lado, qual é o valor desse suporte, 15,40. Também diz para você, olha lá, onde é o topo, assim você facilita o seu estudo, e aprende um pouco mais a cada dia, o que é mais importante. Minhas amigas, meus amigos, se gostaram do vídeo, querem que eu faça mais vídeos, explicando a como configurar aqui o Invest, deixe aí nos comentários. Eu sou o Dom, continuo aqui segurando a escada do saber, para que você possa, acender ao conhecimento, esse é mais um vídeo, para o site domb3.com.br, para o grupo Tropa de Elite B13, para todos vocês do YouTube. Deixo todas as senhoras e senhores, com um fortíssimo abraço, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.